O motorista envolvido no acidente que matou uma mulher e deixou um homem ferido em Pirançununga na terça-feira não tinha CNH especial para dirigir o caminhão. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança. A carreta perdeu o freio e desceu desgovernada, atingindo a traseira do Fiat Uno. O carro foi prensado e arrastado por vários metros. O corpo de Roseli Cristina Giorgetti, de 54 anos, foi enterrado nesta manhã em Leme. Já o motorista do automóvel, João Gomes Almeida, continua internado na Santa Casa de Pirançununga. O estado de saúde dele não foi informado. Obrigado.